Pai e Deus irmão, vamos cantar aqui o hino 64 Tu que vive sem destino Estamos aqui na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo Paratiba, Tuba Ok? Vamos cantar esse hino aqui Tu que vive sem destino, ok? Tu que vive sem destino Neste mundo de perdição Venha Cristo Que te concede Salvação Verdadeiro perdão Tu que estás sem esperança Neste mundo cruel Venha Cristo E não vaciles Pois te chama com grande amor Deixa Cristo Conduzir-te O extremidade O que vive sem destino É só Ele A perdoa É o autor da eternal Redenção Pecadores Fomos todos Mas Jesus veio Nos salvar Para um Dia Sua Glória A coroa Da vida Nos dá Tu que Estás Sem esperança Os deixou-me Com De amor Venha Cristo Não Facilis Nos deixou-me Com De amor A coro A coro A coro A coro A coro Obrigado.